Eu também, olha esse galera que coisa linda pessoal, quanto tempo que esse esquadrão não tá assim hoje Faz tempo, pô de glazzão moleque, nós brilha de glazz Ou será que não? Proteger a área, oi é proteger a área? Eu acho que sim, é proteger a área, é proteger a área, é proteger a área, é, 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 é Vá Chega O esquadrão não tá mais completo Que merda É ranqueada Ele pode voltar, porra É verdade O esquadrão voltar, a gente voltar a gravar todo mundo junto não podia ser diferente, né, o Rodrigo cai toda hora Foi uma piada É que a manhã do Gil tá metendo pau nele lá já Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau Pô, tem uma valka aqui embaixo, viado Ele já tá correndo Porra, achei que você não ia morrer com esse tiro que eu cheguei na barriga Se foda, filhão, vambora pra dentro Vai, 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 que os dois fala aí, ó Entra Opa, que hs lindo Vai porra, vai porra, vai porra, vai porra, defende, 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 defende O que que ele fez isso? O que que ele fez isso? O que é isso? Ô louco aí O que é isso, ô Gilson? Não interessa pra você Eu nem vi que ele tava com um pouco de vida, mano Ô Gilson, tu é do mal, né Não tem necessidade isso Olha isso aqui Errou, errou Fudeu de vez Ô louco Perdemos? Sim Eita merda, que merda Eu vou de recruto, mano Que se foda, tamo perdendo mesmo Isso é maluco, é O parasita é esse cara ali que vocês estão vendo agora nesse zoom aí, ó Legal Alguém pode me falar o que é parasita, pelo amor de Deus? Não O parasita, cara, é um organismo vivo que... É igual uma fanguessuga Ele sobrevive no campo de outro ser, entendeu? Ah, é isso? Aham Sugando a vida dela, entendeu? Ah, entendi Banco? Você vai morrer Ai, tomei um teco, moleque Eu botei a cara, eu vi o laser dele Você é mais burro ainda do que parece Ó, tem uma piada que eu contei no vídeo do Remboscito de PC que eu fiz Que é do Gilson, aquela piada lá do Glass caçando passarinho É tu, né Gilson? É Ó o banco, eu tenho outro, filho Ladrão Caralho, borracha Eita, cuzão Que que foi isso? Nossa, bateu de coral na água em Cole pra naschune me voaa vaccinated Ai, ai Photoshop Botei a câmera certa Vamos pra cada lado, vamos de cada lado E aí Limbo? Nas costas, velho Foi o Limbo que te matou aí porra Sai porque foi nas costas, Limbo Sai porque foi nas costas, foi ele? Catira, tira, tira Impacta ali, esquerda, atrás com as costas, mano Meu Deus do céu, velho Bendito, Eli Tudo é cego Embaixo O que que era isso, véi? O que que foi isso, véi? Ó, o Rodrigo caiu na primeira, matou o Rodrigo na segunda e a gente não vai ganhar nunca se o Rodrigo foi morrendo, coitado. É verdade. Eu sou o piloto do time, cara. Você errou. Você errou. Errou. Vai pra lá, miséria. Quebrou. Porra. Fica, porra. Vem cá, desgraça. Vem, vem, vem. Ai, meu cu. Toma. Ó, os caras estão se matando lá, graças a Deus. Pô, desenharam uma rola enorme aqui, maluco. Pô, mó cabeção, mano. Pô, cabeção, né? Tá dividido lá ainda. Tá vendo? Atrás aí. Ai, ai, ai. Porra! Rodrigo ali, Rodrigo morrendo. Pô, porque a gente é desgraça, a gente não escolhe a porra do trem. Porque a gente é burro, cara. Que loucura. Pão, pão. Ai, mano. Vai de novozinho, meu. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pra onde? Não sei. Ele responde com ironia. Morre. Hello. Uuuu. Vamos virar essa bagaça, cuzão. Decaiu. Porra, de novo. O cara pegando e recruta, mano. O cara da zoeira, mano. Fala assim, é o grupinho do Valder. Não dá cara não. Os caras saem pra fora, moleque. Nossa senhora. Os caras querem zoar mesmo. E geral, tá geral ali fora, viado. Vai, Jus. Vai, Jus. Como, mano? Eu morri. Você tava abaixada. E morreu. Oh, o cara me matou ainda, nigga. Olha ele aí, Rodrigo. Mete bala. Aí, Rodrigo. Caiu. 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 Sai daíso, mano. Sai daíso, mano. Sai daíso, mano. Me fala. Taca a granada. Taca a granada pra ele correr, pai. Olha o outro. Consegue nem ter o outro. Ai, meu Deus. Na moral, Clay. Sai daíso. O cara tá indo. Tomou-lhe um seu buceto e ficou quietinho. Olha lá, olha lá. O cara tá esperando. Ah, foi bom. Foi da hora. Curti. Então, tá bom. Vídeo de zoeira ranqueada. É nóis. Canal todo mundo na descrição. Uh. Falou. Beijo. Beijo.